A minha paixão pelo esporte começou desde criança. Eu sou analista de marketing da ASICS. Eu fui contratada pelo LinkedIn quando o recrutador da vaga entrou em contato comigo. Aqui dentro da empresa eu fico focada na parte de acessoria de imprensa e relações públicas. E o outro projeto que eu cuido com muito carinho são os ASICS Frontrunners. Atletas amadores, assim como eu, que amam o esporte. Juntos nessa para movimentar pessoas. Obrigado.